Olá, verdade! Tudo bem com vocês? Vamos de resenha top, porque hoje eu trouxe um Botox, amor, que alisou os meus cabelos horrores! Olha como tá isso! Olha como tá estes bebê-los! Belezinho, bem sedoso, bem alinhadinho, brilhoso, gente! O resultado, depois da lavagem, olha este cabelo maravilhoso! E qual foi o Botox da vez? Foi simplesmente esse aqui, Rubelita Profissional, o Botox On Step, orgânico aí, da Rubelita! Zero formol! Não tem formol na composição! E, gente, alisou os meus cabelos maravilhosamente! Eu já tinha feito resenha desse Botox, mas em cabelo loiro, tá? Em cabelo de cliente, e resolvi trazer porque eu venho usando no meu e tô adorando aí o resultado! Já é a segunda vez que eu dou esse Botox e eu senti que, dessa vez, alinhou, alisou bastante aí meus fios, tá? Que é o On Step aí, o BTX orgânico da Rubelita Profissional! Ele tem aí a tecnologia ATH, que é aquela que alinha, trata e hidrata! Mas antes de ir o passo a passo, não se esquece de dê like aí nesse vídeo, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito aí, ativa esta bendita sineta, pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área! E se vocês querem saber o que eu faço no meu dia a dia, qual é a maluquice que eu tô fazendo nesse cabelo, Segue aqui meu Insta, que é esse aqui, lili.bonita Onde é que vocês encontram o Botox e toda a linha de produtos da Rubelita Profissional? É claro, no site da Rubelita! Vou deixar tudo bonitinho aqui, na descrição do vídeo, pra vocês! E o meu cupom de desconto é o lilibonita15! E você tem 15% de desconto aí! Olha que delícia, né? Vamos lá falar um pouco sobre esse Botox, tá? Passo único, não precisa você secar o produto no cabelo! E é tudo que a gente gosta, né? Nessa nossa correria do dia a dia, você ainda que tá lá se matando, secando o produto no cabelo, Meu amor, com esse daqui, você não vai ter essa dificuldade, tá? Passo a passo, eu vou mostrar pra vocês aí, é uma coisa simples! Lava o cabelo com shampoo, eu usei o shampoo de Águas Marinhas da Rubelita, tá bom? O shampoo anti-resíduo, lavei meu cabelo duas vezes, depois eu vim, tirei todo o excesso da toalha, Deixei meu cabelo nem muito úmido e nem muito seco, porque assim ajuda aí a espalhar mais ainda o produto pelos fios! Vim passando o produto com o seu de pincel e o pente fino, e deixei agir aí por aproximadamente 60 minutos, tá bom? Tirei, retirei o Botox 50% e vim com minha escova rotativa! Vamos lá pro nosso passo a passo! Tirei, retirei o Botox 50% e vim com minha escova rotativa! Tirei, retirei o Botox 50% e vim com minha escova rotativa! Tirei, retirei o Botox 50% e vim com minha escova rotativa! Se inscreva. Bom, meus amores, vocês viram aí como é que foi fácil, né? Depois da escova rotativa, eu pranchei o meu cabelo, tá? Eu usei a prancha da AMQ, que já tem resenha aqui no canal pra vocês, a Titânio, na temperatura de 230 graus. Por que que eu pranchei em 230 graus? Porque meu cabelo é um cabelo resistente, um cabelo grosso e ele aguenta essa temperatura. E se o seu cabelo for fino, 200 ou até 180, tá? Tá? Depende muito aí dos filhos dos seus cabelos. E o resultado? Gente, ó o bíblio que tá esse cabelo. Hoje eu fiz uma hidratação caseira, que é pro nosso comograma, né? Eu passei o Botox na segunda-feira e hoje, quarta-feira, eu lavei os cabelos e hidratei e sequei com a escova rotativa. Eu não uso chapinha só mesmo, uma vez no mês, a duas vezes no mês que eu faço uma chapinha no meu cabelo. Mas é mais escova rotativa mesmo, né? E ele abaixou bastante o volume, principalmente aqui atrás, que é onde me incomoda bastante. Ele alinhou bem os fios e baixou bastante o volume. Eu gosto muito de trabalhar com esse Botox, tá? Esse aqui já é novos produtos que a Rubelita me mandou naquele vídeo lá de recebidão, né? De dezembro pra vocês. Ele já tinha me mandado um plástico de 300 gramas e eu já tinha usado no meu cabelo. Já tinha usado em cabelo de um cliente e é índio do Botox que eu tenho mais resultado e gosto muito de trabalhar com ele. Esse daqui da Rubelita. Ele não tem cheiro forte, tá bom? Ele é, sim, amarelinho e rende muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. E ele é bem consistente, ó. Bem consistente mesmo. Não tem cheiro forte, não incomoda os olhos, não arde os olhos, não irrita o couro cabeludo, não arde. Você não sente ardência nem nada. Pode passar tranquilamente que você não vai ter problema nenhum com ele, tá? O Botox Capilar Orgânico, ele tem a tecnologia ATH, que é aquela que alinha, trata e hidrata os fios, tá bom? Ele é um creme de tratamento e realinhamento da fibra capilar. Contém colágeno, ácido lácteo e óleo de abacate. Olha aí que delícia, tá? Zero formol. Gente, não tem formol. Os produtos da Rubelita, tanto progressiva quanto Botox, é zero formol, tá? São a base aí de aminoácidos e o componente dele é o ácido lático, tá certo? Pode usar em qualquer tipo de cabelo, quimicamente tratados ou não, tá bom? Só ressaltando uma coisa, teste de mecha é essencial. Tanto pra cabelos enesados, como pra cabelos com outras químicas. Teste de mecha é essencial e se regule aí um pouquinho em relação ao tipo de uma química pra outra, tá? Porque, querendo ou não, é uma química, certo? Maluquinhas do meu coração, relaxa, tá bom? Gente, cabelos cacheados, me perguntam muito. Ah, Lili, eu tenho cabelo cacheado. Pode usar sim, sem medo nenhum. Eu aconselho vocês não usarem a prancha. Se é só pra diminuir o volume, vocês vão usar normalmente e vão secar o cabelo com difusor ou só com secador. Não precisa da prancha, tá? Que ele vai ajudar aí a diminuir muito o volume. Onde é que vocês encontram esse produto? No site da Rubelita. Deixa eu ressaltar outra coisa. Produtos da Rubelita Profissional só são vendidos pelo site. Não tem loja física, tá? Certo? Ou por representantes, tá bom? Tá o site aqui pra vocês. www.rubelitacosmeticos.com.br O meu cupom de desconto é o Lili Bonita 15. São 15% de desconto pra vocês, meus seguidores, tá bom? Tem ele na versão menor de 300 gramas, se eu não me engano. A progressiva também, o Rony Step, também tem na versão menor de 300 ml, né? Pra que vocês não comprem o pote de 1 kg. Mas eu super recomendo. Gente, o meu cabelo, ele é bem resistente. Ele é um pouco difícil realmente de alisar. E esse Botox alisou minha raiz de um jeito que vocês nem imaginam. Abaixou bastante o volume. Gostei muito do resultado que ele deu. Amei. Eu que não tava sentindo o meu cabelo aqui na nuca, agora eu estou sentindo. O cabelo chegou a crescer. Neste nível. Por quê? Porque ele alinhou bastante os fios, né? Deixou bem alinhadinho, bem lisinho. Que é o que a gente quer. Então daqui pra vocês, diquinha de hoje. É o BTX Orgânico da Rubelita Cosméticos pra vocês. Que é parceira aqui do canal da Lili. Tá? Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar like, tá bom? Se inscrever no canal. Ative esta sineta, tá? E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye. Que eu fui. Tchau.